Olá turminha, boa quarta-feira e agora nossa aula de história está começando. Nós vamos fazer as atividades da página 19 até a 23 e lá na página 111 das atividades complementares. Então, nesta unidade que estamos aprendendo sobre os espaços e suas regras, né? Os diferentes tipos de espaços, público, privado e também os cômodos da nossa casa, né? As divisões dos espaços de uma casa. Então, lá na página 19, lá no Mãos à Obra, no exercício número 1, nós vamos fazer essa atividade que tem a ver com os cômodos da casa, ok? E para isso você vai precisar fazer uma pesquisa em uma revista. E você vai procurar na revista ou um móvel ou objetos que represente o cômodo de uma casa. Porque tem objetos que são objetos que a gente encontra na cozinha, tem objetos que a gente encontra na sala, no quarto, enfim. Cada cômodo da sua casa, né? Tem lá os seus objetos e os seus móveis específicos. Olha, gente, o barulho dos passarinhos. Os passarinhos vieram participar da nossa aula. E então, você vai fazer uma pesquisa, né? Achem aí, ou um móvel ou um objeto que represente um cômodo da casa. Você vai colar esse móvel ou objeto aqui nesse espaço, ok? E você vai preencher aqui os tópicos. Lá no primeiro tópico está dizendo o nome do móvel ou objeto. Então, você vai escrever o nome. Depois, cômodo da casa, onde esse móvel ou objeto pode ser encontrado. Então, esse móvel ou objeto que você pesquisou aí na revista. Ele é encontrado aonde? Em uma casa? Em qual cômodo? Na cozinha, na sala, no quarto, no banheiro? Depois, para que serve este móvel ou objeto? Qual é a função, né? A utilidade dele? Então, escreva aí para que ele serve. Tudo bem? Então, essa atividade, primeiro ano de pesquisa, ela é pessoal, né? Então, eu estou explicando, vocês vão fazer. E eu não vou corrigir justamente porque cada um vai fazer a sua pesquisa e achar aí. Ou o seu móvel ou o objeto que quer representar. Lá na página 20, olha só. Página 20, lá no exercício número 2, também é pessoal. Tudo bem? E essa atividade, você vai fazer de acordo com aquilo que você faz na sua casa, né? Para cooperar, né? Para ajudar com a sua família. Então, olha só. Marque com um X as atividades que você realiza na sua casa. Então, na primeira imagem, tem uma menina que está alimentando, né? Dando comida para o seu animal de estimação. Depois, ao lado, tem um menino que está guardando brinquedos. Olha aqui, ó. Aqui, ele está guardando brinquedos. A menina aqui está alimentando o seu animal. Depois, aqui embaixo, a menina está arrumando a cama. E o menino está regando as plantas. Então, olha só quantas atividades, né? De cooperação é possível, né? De uma criança fazer para ajudar, para colaborar com a sua família. E você, faz alguma delas? Então, quais são as atividades que você faz de colaboração? Você vai fazer um X, tudo bem? E lá na página 21, vocês vão destacar, lá dos materiais complementares. Da página 130, né? Dos materiais. Os adesivos. Os adesivos que representam os espaços da casa e da escola. Então, lá naquela página 130, tem os adesivos. Que são os cômodos da casa, né? E tem também os adesivos que são cômodos, né? Que são as divisões da escola. Que são os espaços da escola. Certo? Então, o que é cômodo da casa e o que são os espaços da escola? Então, você vai colar os adesivos nos seus respectivos lugares, tá? O que é casa, lá no quadrinho verde. O que é escola, lá no quadrinho azul. Tudo bem? Depois, aqui na página 22, que é essa página aqui. Lá no exercício número 4, está dizendo assim. Siga o esquema a seguir e responda o que se pede. Então, olha só. Converse com seus colegas e professor e responda. Na sua escola, os alunos cooperam com a organização dos espaços? E aí, primeiro ano, o que vocês acham? A nossa turma, né? A nossa sala de aula, as crianças, elas cooperam com algumas atitudes, né? De organização, de ajuda, né? Para manter a sala em ordem, organizada, limpa. O que você acha? Então, olha, se sim, você vai dizer como os alunos cooperam com essa organização. E se não, você vai responder como essa cooperação poderia ser realizada. Então, se coopera, primeiro ano, citem aí algumas atitudes de cooperação, né? Citem aí pelo menos umas três, tudo bem? E se você acha que não, relaxe aqui, olha, diga o que você acha que poderia ser feito. Lá na página 23, olha só, essa página aqui. Aqui nós temos uma imagem de um espaço, certo? Então, olha só. Lá na letra A, quais pessoas podem fazer uso desse espaço? Pinte a resposta correta. Então, esse espaço aqui, olha, que é uma praça, né? Uma praça, nós temos aí árvores, nós temos um gramado, nós temos um parquinho infantil, né? A gente vê que tem um banco, né? Com um senhor lendo jornal. Então, você acha que esse espaço, ele somente uma família pode utilizar? É um espaço onde os alunos de uma escola, né? Podem fazer uso ou você acha que são moradores de uma comunidade? Então, pensem aí. Quais pessoas você acha que podem fazer uso desse espaço? Então, ele é restrito apenas para uma família? Ou apenas para alunos de uma escola, ou para moradores de uma comunidade, né? Moradores de um bairro, moradores, as pessoas que quiserem frequentar esses espaços. Depois, você vai circular nessa imagem, situações que prejudicam o uso desse espaço. Então, eu vou dar uma dica. Tem duas situações aí, que está acontecendo aí nessa imagem, que não é legal, né? Que prejudica o uso desse espaço. Que não está, não são atitudes que estão de acordo com as regras, com a ética, com o respeito. Então, quais são essas atitudes? Observe com muita atenção essa imagem e circule. Tem duas aí, hein? Depois, o que as pessoas podem fazer para que as situações que você circulou não ocorram nesse espaço? Então, converse aí com a sua família. Então, essas atitudes estão erradas e erradas por quê? E como você acha que as pessoas deveriam agir para evitar esse tipo de situação? O que elas deveriam ter feito de legal, de respeitoso, de positivo, ao invés de ter feito essas atitudes que não são legais? O que você teria feito aí no lugar delas? Ok? Então, primeiro ano, pausem o vídeo e eu já volto para a gente fazer a correção, tudo bem? Então, vamos corrigir. Primeiro ano, lá na página 21, você destacou os adesivos, certo? Então, esses cômodos aqui, banheiro, cozinha, quarto e sala, são partes da casa, ok? E esses espaços aqui, olha, um banheiro, você vê que é um banheiro coletivo, tem vários boxes aqui, vários banheiros sanitários, várias pias. Nós temos também a biblioteca, nós temos também uma quadra e temos a sala de aula. Então, são espaços que pertencem à escola, tudo bem? E no exercício número 4, olha só, eu considerei que sim, que a nossa sala, todos colaboram, né? E acho que não tem nada que precisa ser melhorado, né? Que há nada que vocês deixem de fazer, tá? Para que a nossa sala esteja sempre limpa, organizada. Então, eu citei algumas coisas aqui, olha, três itens aqui, né? Três situações, aonde vocês confiaram bastante. Então, eu coloquei jogando lixo no lixo, desligando as luzes e guardando os jogos, tá? Mas tem muitas outras atitudes de cooperação que vocês realizam, né? Vocês apagam sempre as luzes, né? Vocês colocam lancheiras e mochilas sempre no lugar certo. Vocês alinham as carteiras, para as carteiras não ficarem bagunçadas. Então, tem várias outras aí que vocês podem ter pensado, tudo bem? E lá onde está escrito não, eu só escrevi uma observação. Aqui todos colaboram com a organização da sala, tá? Mas você pode ter deixado em branco. Ou, se você pensou em algo que você acha que pode melhorar, né? De colaboração aí dos alunos, compartilhe com a gente, tá bom? Tira uma foto e me manda. Depois... Vamos ver aqui. Aqui na página 23, no nosso livro. Você observou aqui essa imagem que é de um espaço público, porque é uma praça. E você pintou qual das opções aqui, né? Quais pessoas podem utilizar esse espaço? Somente uma família, alunos de uma escola ou moradores de uma comunidade? A resposta correta é moradores de uma comunidade, certo? E você pensou, né? Em quais atitudes poderiam ter sido tomadas aí? Para que essas pessoas que tiveram uma atitude negativa, né? Que desrespeitosa, que não colaborou com as regras do espaço público. O que elas poderiam ter feito? Olha só. Você circulou, né? O que está de errado aqui. Que é o cachorro que fez cocô e o dono não pegou. E essa moça está jogando o papel no chão. E o que você faria no lugar delas? O que você acha que é o correto? Olha, eu levaria uma sacolinha plástica para pegar o cocô do meu cachorro. Eu tenho o cachorro, vocês conhecem o estuca. E sempre que eu vou passear com ele, eu levo uma sacolinha e eu pego o cocô dele e jogo no lixo. Tudo bem? Não é legal, né? Eu acho que o cocô do cachorro, ele não tem que ficar ali poluindo e sujando. E depois as pessoas pisam em cima e sujam o pé. E também não é higiênico, ele é primeiro ano. Não é nada higiênico. E essa moça que está jogando o papel no chão, ela poderia muito bem ter jogado o papel no lixo, né? Até porque tem um lixo ali, ó, do lado dela. Então, essa atitude não foi nada legal. Eu também não jogo lixo no chão. Não jogo. Inclusive, quando não tem lixo por perto, né? Porque às vezes acontece da gente querer jogar algum lixo, mas existe o problema de não ter um lixo ali por perto. Mas o que eu faço? Eu guardo lixo na minha bolsa e eu jogo na minha casa ou quando eu ver um lixo. Tudo bem? Então, tem muitas maneiras aí da gente colaborar com os espaços públicos, né? Para não fazer esse tipo de coisa. Então, é isso. Primeiro ano. Agora, eu vou explicar para vocês a página 111 das nossas atividades complementares. Mais uma página que nós iremos fazer. Então, olha só. Aqui é uma continuação dessa atividade que nós fizemos na última aula de história. Olha, que vocês viram ali a casa, né? E observaram os cômodos da casa e pintaram as frases de acordo com o verdadeiro ou falso, não é? Então, agora, aqui continuando nesse exercício da letra B, vocês vão reescrever as frases que estão falsas. Mas vocês vão escrever transformando elas em verdadeiras, ok? Então, por exemplo, a frase falsa aqui. Tem cinco cômodos. Então, essa casa tem cinco cômodos? Não tem cinco cômodos. Essa afirmação não é verdadeira. Então, qual que seria a afirmação correta? Tem seis cômodos. Porque essa casa tem seis cômodos. Então, vocês vão reescrever essa frase tem cinco cômodos da maneira correta. Que é tem seis cômodos. E tem mais outras duas frases que na atividade estavam falsas e você vai reescrever transformando ela em verdadeira. Então, olha só. Qual mais que está falsa? Tem dois banheiros. Tem dois banheiros, primeiro ano. Tem um banheiro só. Então, qual que seria a frase correta? Tem um banheiro. E depois, na cozinha há quatro cadeiras. Então, vamos lá na cozinha. A cozinha tem quatro cadeiras? Ou tem só duas? Então, reescreva essa frase corretamente. Tudo bem? Então, aqui vocês vão usar essas linhas, esses espaços, para reescrever as frases que no exercício anterior estavam falsas, fazendo com que elas se tornem verdadeiras. Depois, vocês vão completar as frases a seguir. Olha só, lá na letra A. A moradia pode ser chamada de espaço... Então, a moradia é um espaço o quê? Público, que todos podem frequentar a hora que quiserem. Ou privado, que pertence à sua família. Então, a moradia é um espaço público ou privado? Ou espaço... Então, a moradia pode ser chamada de espaço público ou privado. Qual que é? Uma das duas. Ou o quê? Pensem aí. Qualquer coisa, voltem lá na unidade para reler e achar aí quais são essas denominações da moradia. Como que podemos chamá-la, né? E os espaços que usamos para estudar ou ter alguma atividade fora da nossa casa podem ser chamados de espaços. Então, quais são os espaços que nós usamos para estudar ou ter alguma atividade fora da nossa casa? Então, está fora. São espaços que nós podemos utilizar simplesmente, mas não são nossos, né? E tanto nós quanto outras pessoas podem também utilizar. Então, são chamados de espaços. Pensem aí e complete essa frase. Número 3. Qual sugestão você daria para as pessoas que não cooperam com a organização dos espaços? Então, o que você acha? Qual é a sugestão? Qual é o conselho, né? Que você daria para as pessoas que não sabem utilizar os espaços coletivos, os espaços públicos. Não sabem contribuir com a ordem, com a organização desses espaços. Então, eu falaria assim, olha, respeite as regras. Vamos utilizar os espaços com educação e pensando sempre no próximo, né? Então, tem aí algumas dicas, né? Algumas sugestões que nós podemos dar para essas pessoas que não colaboram. Lá no número 4. Faça um desenho que demonstre uma pessoa cooperando com a organização do espaço onde ela se encontra. Então, você vai registrar um espaço, né? Um espaço que você quiser, pode ser escola, pode ser uma praça pública, pode ser um shopping. Ou mesmo, pode ser um espaço privado, como dentro da casa dela. Porque independente de ser espaço público ou espaço privado, né? De ser um lugar coletivo ou dentro da nossa casa, onde está somente a nossa família. Então, independente desses dois tipos de espaços, nós temos que cooperar em todos eles, não é? Nós temos lá as nossas atitudes de cooperação, as nossas regras para cumprir. Então, você vai fazer um desenho de algum espaço e uma pessoa utilizando esse espaço, porém, com uma atitude de cooperação. Algo que ela esteja fazendo, que está legal, que está de acordo com a cooperação e a organização. Então, é isso. Primeiro ano. Então, novamente, pausem o vídeo. Façam essa atividade, né? Essas atividades da página 111 e eu já volto para a gente corrigir. Então, vamos à correção. Primeiro ano. Lá no exercício B, você reescreveu as frases do exercício anterior, que estavam falsas, tornando-as verdadeiras. Então, para que fossem verdadeiras, né? Para torná-las verdadeiras, como que você reescreveu? Então, a primeira que estava escrito tem cinco cômodos, você escreveu tem seis cômodos, certo? A frase que estava escrito tem dois banheiros, na verdade, você escreveu tem um banheiro, né? Porque a casa só tem um banheiro. E onde estava escrito? Na cozinha há quatro cadeiras, você escreveu na cozinha há duas cadeiras, certo? Depois, no exercício número dois, você completou as frases. A frase da letra A é a moradia pode ser chamada de espaço privado, né? Porque pertence a um dono, não é? Ou espaço doméstico. Então, a moradia, a gente também fala que é um espaço doméstico, tudo bem? Lá na letra B, os espaços que usamos para estudar ou ter alguma atividade fora da nossa casa podem ser chamados de espaços públicos. Tudo bem? São espaços coletivos, onde várias pessoas podem frequentar. E lá no número quatro, você fez um desenho, né? Representando aí um espaço e uma atitude de cooperação. Então, nesse caso é pessoal, mas espero que vocês tenham feito com muito capricho, pintado, bem lindo, né? Com boa vontade. Primeiro ano, agora a nossa aula fica por aqui. E eu vou terminando deixando um beijo para vocês. Tchau, tchau!